A prática da Siridó, a prática dos movimentos sociais, ao você entrar na prática, que é um dos grandes problemas, que é a teoria e a prática, né, ajuda um se, um constrói junto o outro, né, não pode estar separado, então nós pegamos a teoria e fomos para a prática. A Siridó foi o ponto prático das lutas sociais, dos trabalhadores, do operário e tal, dali, dali nós tivemos a primeira experiência com o texto, né, ganhamos texto, começamos a organizar a oposição... Os textos foram antes do comercial? Hein? Os textos... Foi antes, os textos eram 84, 85, é 84, aí iniciamos uma oposição, uma oposição no sindicato dos rodoviários, aí é no período que eu vou... que eu saio de Natal, vou para, para Mato Grosso, que Rubens está lá, a gente passa, eu passo seis meses, sete meses em Mato Grosso, fui por uma questão de sobrevivência e tal, e... Rubens estava lá, a gente passou esses seis meses morando junto, eu, Rubens, Eduardo e Ivan Júnior, aí em Rondonópolis, também foi uma convivência muito boa, mas quando eu venho de lá, quando eu venho de lá, o pessoal tinha ganho, Vilma ficar responsável pela oposição do rodoviário, aí ganha o sindicato, a oposição ganha, mas depois sai da, a CUT já estava, já estava fundada, né, ele sai da CUT e vão... Quem era o presidente da CUT na época? Não era eu mais, não, era, eu acho que era, era Elisiel, eu já tinha, isso já é em 86, né, isso aí já é, já é 85, 85, 86... Isso aí é, 85, 86, eu vou para Mato Grosso, foi na eleição de 86, que o candidato aqui do PT era, aquele menino, Tião, né, Tião Carneiro, eu não participei daquela eleição aqui, eu estava fora, fui embora, foi no momento do negócio de Salvador... Ah, assim, da confusão do PCBR, do assalto, aquilo ali, mexeu o Geraldo, foi no momento... É, e eu saí daqui para ir, para lá, fiquei em Mato Grosso, seis meses, fui trabalhar numa campanha de Wilson, que é irmão de Lugo, que era candidato a deputado, fiquei lá esses seis meses, e com isso eu juntei um pouquinho, um dinheiro em pouco, e veio para cá para fazer, para iniciar a oposição comerciária... Aí é quando o Vilma, que eu já conheci e tal, eu estava trabalhando na PRN, e eu convenço o Vilma, que ela já tinha trabalhado no comércio, eu convenço o Vilma em trabalhar no comércio... E aí tinha, aí, Alírio, teve uma importância grande também, né, Alírio Guerra, na oposição, Alírio tinha um grupo também, que aí estava Eduardo... Eduardo era do grupo de Alírio, Eduardo era, Eduardo Martins, Eduardo Martins de Moura, e eu tinha formado um grupo, assim que eu também tinha trabalhado no comércio em relação, eu tinha formado um grupo e tinha algumas pessoas, e para juntar esses grupos a gente teve o maior cuidado, Porque se Genival adivinhasse que tinha alguém que estava pensando em ser candidato e tal, ele ia lá para os patrões e era diminuído, acontece isso com o Vilma, né... Vilma entra nas lojas brasileiras, vai trabalhar nas lojas brasileiras, você pega a Vilma, vai trabalhar nas lojas brasileiras... Assim, mudeste a parte, mas o poder de convicimento era muito forte, né... Ela ainda me diz assim, eu só não sou funcionário da caixa por causa de você... Me convenceu e tal, comecei Vilma para trocar isso, para poder pensar em ser candidato e ganhar um sindicato, era muita confiança na política, na questão da necessidade da mudança e tal... Então, Vilma teve essa importância muito grande, assim, se dedicou, uma pessoa que se doou para isso, né... E eu fui o responsável, assim, por fazer do projeto de vida dela mudar completamente o rumo, mas... Aí nós ganhamos a eleição, aí você já participa também, né, ali dos comerciais, porque você tinha tido contato conosco na frente do Ducal, que é anterior a isso... Aí a gente já tinha, assim, alguns apoios que eram importantes... Na verdade, a gente já estava acompanhando Vilma desde o esquema da fábrica... Pois é... Da campanha na porta de fábrica, daquelas confusões todas que teve, aí as brigas que teve foi mais no rodoviário, na oposição rodoviária... Foi as brigas mais... Sempre é complicado... É, as brigas mais fortes... Mas vocês tiveram uma importância muito grande, assim, no contribuir na discussão, no assessoramento, trazer tecnologias que a gente não... Que a gente não... Nem conhecia, né... Pois é... Eu tinha pensado... Pois é? Obrigado.